Olá, meus queridos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Visita Record, sempre recheado de novidades e com muito carinho para vocês aí de casa. Está tudo em ordem? Férias, verão brasileiro, todo mundo tranquilo e o sábado sempre muito especial. Até porque tem o nosso Visita que traz matérias interessantes como essa que vocês vão ver. E tudo isso a partir de agora, claro, com carinho para vocês. Gente, a partir de agora, vocês vão conhecer um projeto residencial. Hoje em dia é muito comum você ir atrás de tecnologia, modernidade, praticidade, mas buscando algo mais simples, em espaços menores, para ter menos trabalho, mas viver de forma muito legal. Você vai conhecer um projeto realizado por um jornalista, um parceiro como eu, que criou um projeto chamado Minicasa Brasileira. E vocês vão ter o prazer de saber como dá para morar bem em espaços pequenininhos. Me acompanha. Olha, esse projeto aqui, que vocês vão conhecer, tem apenas 9 metros quadrados. É, pode abrir a boca mesmo, não está acreditando. Mas é possível morar num espaço pequenininho. Vou falar com o César Barroso, jornalista também, empresário. Vamos tocar o sino aqui. César! Como vai você, meu querido? Tudo bem? Gente, que coisa louca, né? Você chegar aqui numa casa de 9 metros quadrados e não estamos no Japão. Meu, não estamos no Japão, estamos no Brasil. Pô, mas não consigo nem falar, estou muito feliz de você estar aqui, Alex Ruivo. Pô, tanta coisa que a gente já passou junto, já no jornalismo, cara. Que legal. Vamos sentar um pouquinho aqui, até prepararam um banquinho para nós aqui, ó. Bonitinho. Para começar a curtir a varanda, né? A varanda. Menor casa do mundo tem varanda. César, a sua história começa no Rio de Janeiro, quando você teve, viveu a experiência de morar numa kitnet. Isso, hein? Isso foi em 88. Não posso nem falar a minha idade, parece que eu tenho 300 anos, né? Em 88 eu comprei a minha kitnet na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Para morar. Para morar. Amorei cinco anos nessa kitnet. E aí, nesse período, você começou a gostar da experiência e se tornou empresário, é isso? Foi assim. Eu estava ali, já trabalhando na TV Manchete, que era do lado, né? E aí, veio o... Tá velho mesmo, hein, filho? TV Manchete, você foi longe, hein? Opa, era meu sonho, morrer trabalhando... Conheceu a Juba, a Juba. Era a Juba, né? Eu era da produção de merchandising do programa da Angélica. Você nem sabia que a Angélica era da TV Manchete, né? Então, eu morava nessa kitnet que era do lado, porque o meu sonho era trabalhar na TV Manchete. Aí, eu achei uma kitnet do lado da TV Manchete. E aí, veio a Eco 92, que era em frente à Praia do Flamengo. Aí, a TV disse assim, ofereça um espaço nas suas casas, porque não vai ter hotel para todo mundo que vem para esse evento internacional. E eu precisava de dinheiro. Eu fiquei na casa de um amigo meu, que era contato comercial da TV Manchete, e cedi a minha casa por 15 dias, por 750 dólares, por uma ONG. E aí, foi. Opa! Aí, você falou, opa, esse negócio dá dinheiro. Esse negócio dá dinheiro. E o vizinho falou assim, você administra imóveis de temporada? Eu disse sim. Aí, todo mundo começou a colocar apartamento na minha mão. E aí, eu montei uma empresa. Uma empresa só... Administrador de locação de kitnet. Montei uma imobiliária... Administradora, perdão. Exatamente. Montei uma imobiliária dentro da minha casa, e eu não dava conta. Eu só tinha 15 apartamentos, eu trabalhava o dia inteiro com esses 15 apartamentos, alugando em dólar para turista, para os proprietários. Eles deixavam fechados os apartamentos, porque a inflação, muita gente não sabe, era de 40% ao mês. Não dava para você alugar pela lei do inquilinato. E aí, aquilo caía muito o valor. Mas pelo dólar, ficava vivo, né? Ficava vivo. O sucesso no Rio foi grande, mas eu soube que você acabou vindo embora para Campinas e Campinas, a Sorocaba. Fez a sua vida no jornalismo e agora, em seguida, na vida empresarial. Exatamente. Uma coisa somando à outra. Eu quis ser jornalista, fui trabalhar como repórter da Globo de Campinas, da Globo de Resende, várias TVs, vim parar em Sorocaba. E essa história de ficar mudando, 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 me fez pensar em montar uma empresa para eu não ficar mudando tanto à mercê de emprego. Aí eu falei, eu vou criar uma renda passiva, uma coisa que eu possa ficar. Ele disse que jornalismo não dá muito dinheiro, mas ele guardou o décimo terceiro, fundo de garantia, começou a fazer uma casinha, outra, outra. Vou contar, gente. Ele tem mais de 40 hoje. Tem mais de 40 e foi andando de moto, financiada, de carro velho. Eu usava o status que a TV dava, aquele carro com o logo. Olha o status, o resto. Quando eu saía dali, eu pegava a minha Brasília velha e ia fazer os meus investimentos. Parabéns, porque isso é uma conquista. E hoje ele administra curso online ensinando pessoas a montar a kitnet, que é uma ideia bacana. Virou professor também. Eu sou professor da minha própria experiência. É muito fácil você compartilhar o seu dia a dia, as pessoas estão pagando por isso. Falar daquilo que você vive é a melhor coisa que existe. Verdade. Aliás, vamos fazer um curso sobre você? Seria uma boa mesmo. Pois é. Me conta uma coisa aqui. Nove metros quadrados. Essa casa aqui é inovadora. A gente fala mini casa brasileira, mas internacionalmente é conhecida como tiny house, que é uma mini casa. Tiny house é mini casa. É o conceito de minimalismo que os europeus descobriram, que os americanos estão vivendo. Eles fazem casas pequenininhas sobre rodas e vão viver para sempre nessas mini casas. Você está dizendo que essa casa aqui é móvel? Essa casa não tem roda, ela é transportável. Você pode içar essa casa e levar para outro lugar. Essa é a proposta dela. Não quero morar mais aqui, eu quero levar minha casa. Exatamente, exatamente. Você vai lá e monta uma casa na praia, você come o terreno na praia, põe essa casa lá, desfruta lá o tempo que você quiser. E se você quiser fazer uma casa maior, ela fica como casa de hóspedes. Ou você pode botar 10 lá, alugar e fazer uma pousada. A ideia é que não falta. Falta ideia. Vamos falar um pouquinho da concepção dessa casa? Como é que foi a criação dela, a inspiração para chegar nesse projeto final? Bom, eu já sabia, por experiência com kitnet, que as pessoas precisam mais de um imóvel funcional do que necessariamente de espaço. Então, quem tem uma boa cama, uma boa geladeira, um bom fogão, um ar-condicionado, um chuveiro bacana, isso já resolve. Então, você vai retirando, retirando, você consegue fazer ficar aqui na frente, eu tenho três metros só de frente, uma altura de três metros. Então, é três por três, você consegue fazer caber tudo. E eu fui adaptando. E no primeiro projeto, o projeto ficou tão perfeito que não tem um arquiteto que consiga mudar um projeto de lugar. Já submeti a vários especialistas. Eles não conseguem mudar nada de lugar. Mas isso tem a ver com essa experiência de 30 anos. Rapidamente, a gente está acompanhando as imagens aí da fabricação, da construção, da concepção do projeto. Vamos por partes do início. Como é que funciona tudo para as pessoas verem do início ao fim, pronto? Eu posso descrever tranquilamente essa imagem que você está vendo aí. Ela é o seguinte. Eu tinha pesquisado container marítimo e vi que eu não precisava comprar um container para depois trabalhar. Eu poderia fazer meu próprio container, já com total qualidade dos materiais, escolher os materiais novos. Então, a gente fez a solda do metal, que é o metalon, fizemos um quadro ultra reforçado, indestrutível. E depois escolhemos o melhor material termoacústico, que é uma coisa que o container marítimo não tem. Ele tem aquela lata que vira um problema. Então, a gente escolheu fazer com drywall, que é a construção a seco, a construção mais moderna hoje, e fizemos o preenchimento dessas paredes com lã de vidro, que é um material termoacústico. Colocamos isopor no telhado. Então, o telhado, ele é termoacústico também, não passa calor. E aí, depois de tudo isso, transformar ela num ambiente mais fresco do que uma casa de alvenaria, a gente também colocou um ar-condicionado dimensionado. Isso significa que o ar-condicionado não leva nem dois minutos para começar a fazer efeito. É, porque o tamanho da casa, né? Deve ter 9 mil BTUs esse ar-condicionado, nem precisa. Ficou grande, eu tive que comprar do menor para não matar gelado a pessoa, para não virar uma câmara frigorífica, eu tive que botar o de 7.500 BTU. Quanto tempo você dá ideia para construir a casa? Eu voltei com essa concepção dos Estados Unidos em outubro do ano passado, e antes de começar a casa, eu tive que adaptar todo o terreno, fazer fossa, ligação de água, preparação de todo o condomínio, muro, tudo, caixa d'água, construir lavanderia. É, porque aqui não tinha, mas quando você entra num terreno que já está preparado, é mais fácil. Isso, mas aí, da ideia inicial, a gente construiu aqui mesmo, a gente levou 4 meses. Gente, é muito pouco tempo. Ele estava contando, inclusive, a gente vai contar daqui a pouco, sobre o retorno de aluguel disso, que é o que ele vende na internet. Isso que é interessante. O resultado, porque hoje, um aluguel, você sabe que dá pouco, e aqui dá muito. Eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos falar da decoração. Como é que foi a ideia da decoração aqui? O banheiro, quando eu entrei, já vi que tinha uma inspiração de navio. Exatamente. Aquele cruzeiro que eu fiz lá em Tampa, lá para o Caribe, eu entrei naquele navio lá e entrei no banheiro do Royal Caribbean, eu já estava com a necessidade, né? Quando eu vi que era o aso sanitário de um lado, a pia no meio e o chuveiro do outro, minúsculo, e eu fiquei ali uma semana a tomar, eu falei, ah, então está ótimo, está resolvido, é só copiar aquela ideia. E aí já resolvi o banheiro. Ele é um banheiro de cruzeiro marítimo. Tranquilo. Uma casa de nove metros quadrados que tem um ambiente de estar, uma sala de almoço, nós temos aqui a cozinha e temos uma escada com armários embaixo e que leva uma cama. De casal. De casal. De casal, não é de solteiro. Cama de casal com uma espuma de alta densidade, foi feito um colchão apropriado para que o colchão não use muito volume, então ele é de altíssima densidade, você deita, você sente que ele é um colchão firme, que é bom para as costas, inclusive, né? E aí, com nichos, tudo equipado para você ficar numa experiência de ficar na sua caverna, que a gente chama de caverna, né? Você entra lá no teto, você dorme perto do teto, assim, você fica aconchegado. E aí eu coloquei a televisão bem em frente, ligada com tudo que tem de bom, internet, todos os canais de filmes e tudo, para você ligar e viver a sua experiência ali. E a questão da praticidade, por exemplo, para utilizar uma cozinha, dá para cozinhar tranquilo. Eu sempre, como eu fui um cara que morei muito tempo em vários apartamentos, e eu sempre pedia um refri grande e uma pizza grande, e não cabia no frigobar, então eu jurei nunca mais colocar frigobar nos meus imóveis. Por menores que... Uma geladeira. Geladeira. O arquiteto fala assim, o designer fala assim, mas a geladeira não orna com a foto. Não quero saber. Tem que caber o refri, dois litros ali, e a caixa de pizza de oito pedaços ali. Porque o cara come dois pedaços e guarda o resto. Isso que está fazendo sucesso, porque é a experiência dele. E isso é pensar no próximo. Legal isso aí. Porque você está pensando no próximo, naquilo que você teve dificuldade. Isso é muito interessante. Exatamente. Por exemplo, a cama de casal. Não existe um solteiro que não quer dormir numa cama de casal? Eu sei porque tem aquele espacinho aberto ali na cama de casal, porque o menorzinho fica desse lado, o que for mais gigante, fica com o pé para fora ali. É boa ideia. É boa ideia. Você não pensou nisso? A primeira coisa que eu pensei, falei, olha o César, que inteligente. Vou chamar de Alex Ruivo Soluções, porque essa é a solução do Alex. Você deita para a direita. Você pega um cara de dois metros, que existe, né? Nossa, o cara de dois metros aqui dentro, ele vai ter que aprender a ficar encurvado. Mas dá, mas dá. Não, claro que dá, porque se todo mundo tivesse dois metros no Brasil, o projeto não seria esse. Mas a gente que tem na faixa de até 1,83, 1,85, eu vejo por mim. Eu entro num chuveiro ali, dá no teto da minha cabeça. A gente está vendo aí, mexendo nos armários. Essa ideia de colocar debaixo e aproveitar tudo, você fez o quê? Me conta um pouquinho. Quando eu fiz a minha... Quando eu comprei o meu primeiro apartamento kitnet no Rio de Janeiro, era alto. Só para lembrar uma coisa, César. É importante falar para você, eu estou cortando você, que kitnet, uma média de tamanho de kitnet no Brasil. 25 metros. 25 metros. Isso que é mais do que o dobro aqui, né? Quase três vezes. E já tinha dificuldade. Como adaptar, tirar toda aquela dificuldade dentro de nove metros? Esse que é o mais desafiador. Me conta. Então, aí precisou você morar e você precisar achar espaços dentro, né? Então, eu, quando eu morava numa kitnet que tinha a cama no alto, eu colocava tudo embaixo da escada. Eu falei, então, quer dizer, eu vou oficializar a escada como armário. Eu, aquele espaço que está perdido, a gente foi criando, criando, criando. E aí, a gente criou os nichos que saem do lugar para você levar pela casa, usar onde você quiser. Eles têm várias funções, todos têm rodinha. Aí, eu consegui ocupar o espaço ali todo, para que uma pessoa sozinha ou um casal possa passar até meses ali dentro, guardando tudo e não ficar nada à mostra, entendeu? É, porque você fica imaginando. Chega com uma mala, vai colocar onde? E aqui você tem essa adaptação. Decoração daqui ficou uma gracinha. Quem fez? Sempre é a minha mulher. Eu sempre jogo essa responsabilidade para ela. E aí, a gente foi numa loja, ela escolheu item por item. Porque, olha, Alex, pulo do gato de uma mini casa é um encantamento. Então, você tem que... Vamos deixar ela falar também agora. Então, Pathy, conta para a gente como é que foi. Então, eu estou procurando ideias, por enquanto. Tem algumas coisas na cabeça, de alguns vasinhos, algumas plantinhas. Mas eu preciso ver o que tem de opção aqui. Vamos descobrir. Meu Deus, que belezinha. Olha isso. Olha, olha. Ai, Shai, não sei se vai ser branco, não. Está tão bonitinho, coloridinho. Mas calma, tenha calma, tenha calma. Chegou a hora de colocar, finalmente, os padrinhos na parede. A gente está aqui com as nossas três opções. Aqui, para as prateleiras, a gente escolheu alguns objetos. A gente queria não sair muito do tom, mas também dar uma corzinha. Então, eu vou fazer umas experiências. Eu trouxe alguns objetos e eu vou ver o que fica bom e o que não. E depois a gente vai ver o que vai ficar definitivamente aqui. E depois a gente vai ver o que vai ficar. E aí, já notaram a diferença? Já ganhou mais vida? E aí, já ganhou mais vida? O colchão agora está protegido. Primeira coisa, protetor de colchão. Primeira coisa, protetor de colchão. Terminamos Que gracinha de pessoa, hein? Ela é, nossa, ela é parceira Ela vai desenvolvendo, ela vai desenvolvendo É uma solução caseira, prova que uma pessoa comum Pode ser dona de uma casa Dona de uma casa, você pode ter sua casa E o legal aqui que eu tava olhando Eu não vi nenhuma Degradação com a natureza Aqui você se inseriu Você pediu licença pra entrar Mas sem atrapalhar a vida dela Essa é a melhor parte De você ter uma casa que ela é transportável Você encaixa entre as árvores Você não precisa fazer um canteiro de obras Empurrar a árvore pra lá, arrebentar tudo Pra poder construir Você simplesmente posiciona Então nós vamos posicionar nesse terreno aqui Muitas outras aproveitando a árvore Sabe? A casa que vai pertencer a uma árvore Não vai nunca afetar uma árvore Isso é maravilhoso Quando alguém, por exemplo, quiser fazer igual Ele não destrói nada no terreno Usa tudo a favor dele Inclusive a gente usa a árvore até pra pendurar nossa rede Quanto custa pra fazer uma casinha dessa? Essa aqui pra mim, com muitos erros e acertos Me custou 30 mil reais Dá pra enxugar um pouquinho mais? Eu acredito que ela vai chegar uns 22 mil reais Ah, você tá mentindo É impossível o negócio dele Ai meu Jesus amado Como dá solução pro povo, né? Quando a gente quer fazer A gente consegue Nossa, César, que notícia boa Vamos supor que seja 22 mil Ela é mais ou menos crua Agora ela é pronta Plug and play Sabe o que é plug and play? Você chega ela no terreno Liga na tomada Liga na água E já tem internet Televisão Chuveiro quente 30 quanto? 30 pau Você já sai da corrida dos ratos Sai dessa necessidade de pagar imóveis De favor com os outros É isso E se alguém quiser comprar de você Você fala assim, leva Pode levar Pode pôr no seu carro e ir embora Olha, a gente vai Antes de finalizar A gente vai entrar na casa Apesar do César não ter me convidado Ai que vergonha Eu não convidei Não convidou Eu faço questão que você entre na casa Será que a sua câmera cabe na casa? Não cabe Eles ficam aqui fora O câmera é meio gordinho Mas cabe, viu? Então tá bom Gente, gordinha cabe também, né? Isso, opa Você tá bonitão Tá magrão E eu tô meio gordinho Mas é que eu ralo bastante Olha, se está Tema Tiny House É um conceito europeu, né? Os europeus sempre à frente Os americanos também E que chegou no Brasil E ele fez a adaptação da casa móvel Mas transportada por caminhão No caso aqui, né? Exatamente Nesse primeiro momento A gente quer facilitar o máximo Mini Casa Brasileira É o canal que está no YouTube Do César Barroso Pra vocês acompanharem Pra fazer a casa dos seus sonhos Porque a melhor casa dos sonhos Da gente, sabe qual que é? É aquela que é nossa Independentemente de tamanho É ou não é? Pouco Você ter a sua própria casa Não tem igual, né? Não tem igual Não importa o tamanho Você tem casa própria? Tenho Mas... Ninguém pergunta qual o tamanho Igual o carro Você tem carro, né? Qual é a marca Qual não sei o que Alex, você fica quanto tempo na sua casa? É muito pouco Muito pouco Você é um cara festeiro É Você é um cara alegre A mini casa é pra pessoas como o Alex Vai pra academia Vai pra festa Vai pra biblioteca Vai passear Você vem aqui Você se refaz um pouco Lê um pouco Faz uma comidinha Dorme E vai viver a vida Isso aqui é o new lifestyle, né? O novo estilo de vida Isso, é pra quem quer viver a vida Você passa só pra se recompor, entendeu? Você se recompõe É só isso E o resto é ser o Alex Ruivo O cara que ninguém encontra em casa Parabéns! Mini casa brasileira Adorei! Daqui a pouco a gente volta com muito mais Até a próxima! Minho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.